...os quadros deste programa, e hoje ele está aqui para nos trazer uma palestra, que é o resultado de um outro intercâmbio, o intercâmbio, com o professor Francisco André, professor do departamento de História, doutor, um especialista nos temas de cultura, e os temas também de crítica de arte. Então, é um dos pesquisadores que realizou um importante estudo sobre o cérebro do livro. Nesse sentido, nós somos colégios, nós trabalhamos no mesmo tema. Então, eu vou deixar o Francisco e o professor Jacque à mesa, e o Jacque vai fazer a sua palestra, o Francisco abrirá um diálogo com ele, muito em função dessa pesquisa que desenvolveram e que resultou, resultou nesse estudo, que agora é um livro, nós todos precisamos ler para continuar o resultado dessa pesquisa. Então, com vocês, a palavra. Muito obrigado, Lisbeth. Boa tarde a todos. Bom, se trata, efetivamente, de um livro, um livro que tem desenvolvimentos parciais. O título da minha palestra é Reflexões sobre as imagens de Debré e sua recepção. E se sabe que nos últimos anos, que surgiram no meio artístico brasileiro, um novo interesse pelas imagens de Jean-Baptiste Debré. Esse forte retorno de Debré, na contemporaneidade, pode aparecer paradoxal na medida em que, por muito tempo, essas imagens foram primeiro escondidas pelo próprio artista, depois rejeitadas, tanto pelas autoridades do Império Brasileiro, ou IHDP, quanto pelos públicos do Brasil e da Europa. E, finalmente, em boa parte, essa obra, a famosa Viagem Vitoresca Histórica ao Brasil, foi destruída durante a guerra de setembro. Interessa, portanto, entender o que esse retorno pode ser evidente. Bom, vou lembrar rapidamente. Nascido em 1868, Jean-Baptiste Debré, formou-se pintor de História ao lado de Jean-Louis David, participando da produção do seu artilier, só a Revolução, com o consulado e o império, quer dizer, até 1815. Quando Napoleão se viu exilado em Santa Helena, ele havia também exilado em Bruxelas, Debré tinha 52 anos. Importante, porque não era mais um jovem, e, portanto, homem que se exilou no Rio de Janeiro, junto com a famosa, a chamada Missão Francesa, era um homem velho que se exila após a morte do seu filho e as decepções de suas esperanças polímpicas. A seita do regente João VI, junto a outros artistas jacobinos franceses, focado de pintor oficial da corte, ao mesmo tempo em que participa da criação da Academia de Belas Artes, que verá à luz no dia, em 1826, no Rio de Janeiro. Mas não teremos que falar aqui dessa parte oficial da obra, onde Debré implementa, em benefício da imagem pública da corte, seu novo adquirido sob a autoridade de David. De fato, está totalmente fora de suas responsabilidades oficiais que Debré produz as imagens que interessam os artistas contemporâneos, que são as imagens do livro Viagem Vitorésica Histórica ao Brasil. sem nunca exibir-las durante os 15 anos que bastou no Rio de Janeiro. Debré produziu cerca de 800 desenhos e aquarelas para um livro que publicaria no seu retorno a Paris em 1831. A publicação do livro é de 1834 para 1839. Essa obra, de carácter documental, Debré aguarda seriosamente em casa e atrás de volta em um pau no seu retorno a Paris em 1831. Pediu licença do caduador e professor de pintura como se fosse votado. Mas ele nunca votou e se dirá de bom bom grado seu posto a seu cupido, a lausa portualense. Ele, então, se dedicará por mais de cinco anos à publicação de sua obra maior de As Revisões Criais Históricas ao Brasil. Incluindo a edição, Debré investiu mais de 20 anos de trabalho nessa obra que, além de 152 pranchas e sombrafadas, reproduzindo uma seleção de suas aquarelas feitas no Brasil, inclui, e isso para mim é fundamental, inclui também mais de 400 páginas de texto que traçam a história da transformação da colônia brasileira, no Império Brasileiro, a aventura da qual foi testemunho direto. Note-se que, ao contrário de inúmeros viajantes que descreveram no Brasil, mas que passavam apenas uns meses no território, Debré permaneceu 15 anos no Rio de Janeiro, o que o distingue radicalmente desses viajantes de passagem. ele se instala e observa como a nação brasileira está, dificilmente, se construindo a partir de três populações desiguais que acompanham índios exterminados ou empolados para as profundidades das florestas, africanos reduzidos à extrevidão e imigrantes europeus, principalmente portugueses, mas não somente. Cada um dos três volumes de sua viagem vitórica e vitórica ao Brasil é dedicado a um desse componente da nação em construção. Mas, essa história da conquista do extermínio dos índios e da exploração dos africanos esclamizados, ninguém queria ler no ver. As imagens de Debré não lisonjeiam lisonjeavam a ninguém, a ponto que, ao enviar de presente o volume 2 do seu livro dedicado à atividade colonial, ou seja, o trabalho dos escravos que constitui metade da população do Rio de Janeiro na época, ou o IHGV recusou-se a aceitar a outra na biblioteca imperial. E, sua reação de rejeição não deve ter surpreendido muito a Debré, que sabia que suas imagens desagradariam razão pela qual ele resolveu manter-as fora da vista das autoridades comunidades e do público durante toda a sua estadia no Brasil. Assim, na importante produção de imagens glorificando as conquistas europeias em vários continentes, o livro de Debré é, sem dúvida, um dos poucos que não encontrou seu público. esse fracasso é tanto mais notável quando vem após o considerado sucesso do livro de Maurice Rougendas, Viagem Pitoresca no Brasil, os exemplares do livro de Debré ficaram, portanto, nas mãos do editor firmadido, grande amigo de Debré e dos Davidianos. Diz-se que parte dos exemplares não vendidos foram destruídos. Assim, Viagem Pitoresca histórica ao Brasil desapareceu do espaço público, tanto brasileiro como francês, quase sem deixar rastro nenhum até sua redescoberta no século XX. A eliminação dessas imagens do imaginário brasileiro do século XIX se deve, obviamente, ao fato amplamente comentado no parecer dos sensores do IHGV de que as imagens de Debré ilustram a violência racista cometida pelo regime escravista que as elites morais hegemônicas não queriam ver nem mesmo em imagens. No entanto, além da violência, e isso é um ponto que estou desenvolvendo particularmente neste livro, além da violência, as aquarelas de Debré dão uma imagem curiosamente positiva de todas as atividades performadas pelos escravos, insistindo no fato de que os portugueses odiavam o trabalho e que os únicos a construírem o país com seu trabalho são os filhos escravos, Debré valoriza as vítimas da exploração escravista, escravagista, fornecendo ao público uma imagem positiva deles, que parecia irrelevante ou até indecente na época. Daí a reação de rejeição do IHGD. Debré será, portanto, banido por quase um século até que irá adquirir em um novo contexto político um lugar de destaque na economia brasileira. Essa inversão da situação se der às profundas transformações que o Brasil estava vivenciando no começo do século XX. Na ocasião das festas do primeiro centenário do Brasil, a Semana de Arte Moderno de 1922, marcou uma mirada nesse sentido. Por gentileza, passa a primeira imagem. A partir daquele momento, vemos artistas, ensaístas, entre eles o antropólogo Líbete do Freire e o escritor Mário de Andrade, destacando a contribuição das culturas ameríneas e africanas para a construção da nação brasileira. É nesse clima sem precedentes que as imagens de Debré poderão reaparecer em plena luz. a partir de 1911, a revista da Semana, que você tem uma imagem do final desse processo de redescoberta através da revista da Semana, reproduziu primeiro algumas imagens de Debré do terceiro do volume, imagens da corte do Rio de Janeiro, e ampliou o espectro de suas publicações para, finalmente, em 1931, e essa imagem que se tem aqui, exibir, sob o título da treva do capítulo que ativeu a aurora da abolição, as imagens mais violentas de Debré. tudo acontece como se, pouco a pouco, o Brasil pudesse começar a virar a página da delegação da escravidão. Depois de reprimidas como síntoma da mal consciência de uma nação moralmente culpada, as imagens de Debré recuperaram a visibilidade pública que lhes foi renegada desde o início. Esse reconhecimento culminará em 1939 com a aquisição de um antiquário parisiense de mais de 500 desenhos de aquarelas de Debré por Raimundo Castormal, que legará suas coleções no Museu da Chacar onde estão guardadas até hoje. O ato final dessa reabilitação será a tradução da viagem histórica ao Brasil pelo antropólogo crítico de arte Sérgio Milier e a publicação em 1940. Debré é um artista formado e treinado por Debré, para o D'Avita. Isso significa que ele está perfeitamente ciente do que hoje chamaríamos de retórica da imagem e sabe aproveitar. Isso é evidente desde a primeira prancha do seu livro. No primeiro capítulo, intitulado As Florestas do Brasil, com certeza a próxima. Debré não se contenta em representar a natureza bívida, ele a povoa com figuras e comenta sua imagem assim. Lembro que todas as imagens de Debré têm quatro, cinco páginas de comentário. Cada imagem por ambígua que possa ser comentada e a leitura está orientada pelo comentário. Então, o texto sobre essa imagem é o seguinte. O conjunto de figuras que animam esta paisagem representa três soldados indígenas civilizados que, após terem devastado uma pequena aldeia selvagem, traz de volta as mulheres e crianças prisioneiras de guerra. Ao instalar uma cena de guerra no coração da Mata Virgem, Debré assume uma visão oposta, totalmente oposta. As imagens exóticas, românticas, que circulavam na época pela Europa e faziam da floresta brasileira uma espécie de paraíso frequentado por bombos selvagens. e que, evidentemente, essa visão edênica ocultava todas as questões regionais da vida. Essa oposição é tão consciente para Debré que, olhando mais de perto, por favor, a próxima, a imagem do Debré, percebi que, nessa imagem, Debré está retomando uma imagem que circulou altamente na época, a famosa Floresta Virgem do Conde de Clarac, exposta em Paris em 1819 por ser o autor e difundida por toda a Europa pela gravura de Claude-François Fortier. Bom, aqui a produção não é ideal, mas você tem que olhar essa parte e vamos voltar por favor à anterior a essa. E repassamos para a seguinte. Pouco visível na imensidão da vegetação da imagem do Dr. Clarac, duas figuras atravessam um rio num tronco abatido, vestido à maneira do... nativos, honorou, mais precisamente, o homem lidera o caminho seguido por sua esposa carregando seus filhos de atrás o cachorrinho. O conjunto respira calma, felicidade, nesse cenário vegetal, os personagens estão em casa dessa natureza que a mal do homem ainda não violou. Tato para o cartão postal. Estamos lá na seguinte. Debré retoma essa imagem típica do exotismo romântico e aí inverte. Ele opera um close-up para trazer diante do olhar do espectador a parte em que os amerinhos circulam. É o que mostra. No mesmo grande tronco caído no abismo imaginado por Clara ele coloca a próxima já está duas mulheres ameríndias cativas escoltadas por três soldados armados. Como o comentário a imagem indica os homens foram mortos na devastação dele e os soldados estão trazendo de guardar apenas as mulheres e crianças como referência. O descompasso entre a imagem de Clarac e de Bré remete diretamente à violência do processo de colonização que empurou os cílios para o fundo das matas onde se refugiaram para escapar do trabalho forçado e da estadunidão. essa imagem é importante notar abre a obra de Debré à maneira de uma cena primitiva mostrando a violência terrível que acompanhou a fixação dos europeus bandeirantes no Brasil. A mitologia romântica da floresta de Debré opõe o teatro da história onde se ensina a verdade da colonização a imagem da violência infligida pelos colonizadores aos nativos. Daí o título do livro Viagem pitoresca tanto como o livro do Gendas Viagem Pitoresca mas Debré dá um título mais preciso Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil onde as imagens elas têm sentido somente em sua relação à história. Debré representa outra vez melhor cria pela imagem a noção de floresta violenta. Ele não visa o naturalismo não pretende capturar o momento da vida da floresta ele compõe constrói uma demonstração e tem como tema a onipresência da violência. Três séculos de história de viajantes haviam resumido o destino do Brasil na forma de um impasse deletério uma natureza exuberante e pródiga e uma população incapaz de pessoas escravizadas. no segundo volume do seu livro Debré se propõe a combater esses preconceitos. O tema de suas imagens é bem definido. No Brasil só as pessoas escravizadas trabalham e elas constituem três quintos da população do Rio de Janeiro. ele escreve tudo portanto pesa no Brasil sobre o escravo negro. Na roça ele rega com seu suor as plantações do laborador na cidade o mercador o faz carregar pesados famos se pertence ao rendista e como trabalhador ou como mensageiro banal que ele aumenta a venda do seu senhor inescrita. Seguem-se dezenas de imagens que ilustram as diferentes operações perdão ocupações exercidas pelos esclavos. No entanto pelo seu poder estético pelos detalhes que contém pelos comentários que as acompanham essas imagens constituem em si mesmos uma denunciação dos estereótipos que comumente se aplicam aos africanos preguiçosos incapazes subhumanos etc. Ao contrário eles são a demonstração de que por sua inteligência e graças às suas habilidades exercidas em todos os tipos de ofício são esses seres desprezados que constroem o Brasil moderno e não os portugueses sempre representados como aproveitadores indolentes e preguiçosos. Cada uma dessas imagens constitui portanto uma negação do discurso dominante colonizador e racista até pela sua estética neoclássica que eleva essas figuras à altura da arte universal. Bom mas então deveríamos dizer que Debrecht está livre de preconceitos racistas que não ele combatia os preconceitos do seu tempo e de sua posição como europeu colonizador mas ao mesmo tempo ele considera esses preconceitos moralmente escandalosos do ponto de vista cristão e pragmaticamente contrários ao progresso da civilização ao qual ele envolve. De fato Debrecht e suas imagens destacam essa contradição entre a situação e a ideia de progresso ou sabendo ou não tem tempo de desenvolver aqui esse ponto o quanto o Debrecht está um filho do século desúdico que dá a ideia do progresso. Nessas imagens algo está acontecendo que traça à mente a noção de imagem dialéctica o que Walter Benjamin define em seu texto sobre o conhecimento da história como uma remanência do passado iluminada pelas demandas atuais. As imagens de Debrecht também se entrechocam acontecimentos que remetem aos tempos coloniais e demandas atuais do artista. Debrecht o rei jacobino olha a construção da nação brasileira sob a ótica dos valores individualistas da monarquia constitucional em ação e por isso as suas imagens fazem os gestos e feitos da colônia parecerem um passado ultrapassado. Isso explica porque ele pode escrever que o espetáculo do castigo imposto ao escravo é insuportável para o europeu e ainda assim representado nas suas práticas. Isso é possível e talvez necessário porque essa violência mesmo sendo insuportável faz parte do cotidiano brasileiro. a imagem dialética evidência a remanência de um passado indigno mas real remanescência essa que se choca com o presente. Doblet se recusa a meu ver a se esquivar dessa contradição que custou o apoio do público e do IHDP como está comigo. E agora vou abordar o que acabo de dizer não um resumo mas uma parte da primeira parte desse livro e na segunda estou analisando a retomada atual desse assinado. tornou-se uma prática comum entre artistas de hoje que querem revisitar o passado brasileiro a partir de uma perspectiva resúrgida e lutamente livre de preconceitos raciais e coloniais retomar as imagens de Deus. Por favor a próxima. Estou a pensar em particular na obra de Nilsson Baniwa um artista do Alto Rio Negro titulada King Kong de 2021 que recebeu o treino FIPA do Rio de Janeiro em 2021 onde a imagem da floresta virgem do Rio de Janeiro da qual falava anteriormente se mistura com a de King Kong segundo um processo de fusão das imagens da imagem histórica como um elemento da cultura popular contemporânea o objetivo desse dispositivo é obviamente para esse artista amerílio provocar uma tensão entre esses universos de pernodrênia sem que claro possa dizer exatamente como analisar o sentido coletivo pela colagem digital agora vou falar de outra artista geliana que vem do Maranhão que também ganhou um prêmio Viva em 2020 mencionou esses detalhes porque o acento sobre o fato que tem uma atualidade muito forte nesse tipo de imagem dessas retomadas do Dr. Bré ela recebeu diz elas essas imagens do Dr. Bré imagens de violência não apenas como uma violência exercida contra pessoas pertencentes a um passado distante mas dirigida a ela quase pessoalmente essas imagens eram violentas não tanto em si mesmas mas para ela e para a sua comunidade essa violência a marcou ainda mais porque ela teve que enfrentá-las sem que seus livros escolares onde elas as descobriu ou seus professores as explicassem ela falasse a violência foi nua desprovida de contexto a ponto de uma retrospectiva Gertiana acusava esses gradulistas nunca tiveram o cuidado em escrever essas informações é o que ela diz obviamente ela não leu no livro onde tem todo o texto histórico e a explicação das imagens mas nos livros escolares onde essa informação falta em realidade G não chegou a conhecer o livro do Dr. Lé senão as imagens só mais uma vez um ênfase sobre o fato de que esse livro é um livro de texto e imagem se insistir no fato de Debreu oferecer sistematicamente um comentário às suas imagens é porque tenho a certeza de que ele tinha plenamente consciência dos efeitos produzidos por imagens abandonadas à sua vitalidade assim em sua introdução ao primeiro volume da viagem sobre os amerínios ele escreve a propósito dos amerínios eles ainda hoje estremecem com a lembrança das invasões europeias a essa tradição de desconfiança e hoje transmitida de geração e geração parece ter recebido novas forças dos três séculos que alimentaram fim de comentário do Debreu assim podemos dizer que Debreu analisa o processo de construção através do tempo da memória viva de desconfiança e de moito dos ameríquos o dever do pintor e no contemporâneo dele possui Debreu Geliana e desvenda essa tradição de desconfiança europeia esse é mesmo o sentido que Geliana assume na sua ideia de descolonizar imagens diante de tanto sofrimento Geliana quer inventar novas ficções para substituir o colonial tácito e a escritão que atrapalha que obstruir que obscurece a sua vida ela quer criar uma nova história próxima uma nova história uma história eufórica que representa para ela um ato de apopiação crítica e libertador dos sofrimentos do passado tratasse de inverter as imagens riscar o palipsesto da história para escrever uma história nova e feliz a invenção dessa nova narrativa participa da reconstrução de uma memória fragmentária espalapada pela recusa da sociedade brasileira em enfrentar o passado colonial e ao mesmo tempo esse poder imaginar liberdade do passado aqui aqui temos a imagem do de bré e agora a imagem de geriana ela apreende assim a imagem título da imagem do de bré é o sapateiro que golpeia seus trabalhadores ela transforma radicalmente em seu oposto como num passe de magia um dos sapateiros carrega um magnífico cogubeira outro arruma flores e o terceiro folheia um grande livro tudo só o olhar plástico de uma figura tutelada e benevolente que substituiu o patrão violento o trabalho de inversão realizado por G em sua série atual o título da série é atualização traumática de de bré e nessa série tem como seis ou sete imagens de de bré tratadas todas da mesma maneira uma inversão a primeira imagem se chama talvez a mais conhecida é uma imagem ainda mais complexa porque não se trata simplesmente de uma inversão mas tem todo um trabalho sobre as temporalidades diferentes em que vivem os contemporâneos a questão do anacronismo é fundamental isso aí mas não tenho tempo de devolver tudo isso vou rapidamente terminar com dois outros exemplos como podemos ver a estratégia de libertação adotada por Juliana não consiste em acusar de preconceitos racistas e escravistas que ela trabalharia para corrigir ela opta para uma estratégia mais radical que consiste em oferecer contra essas imagens traumáticas um universo substituto cheio de imagens de felicidade vinda de uma artista descendente de povos que sofrerão violência colonial ela não quer não quer mais saber isso descolonizar imagens e antes de tudo para ela libertar-se de uma memória que acumulou muito sofrimento e desenvolver o estigma traumático a seguinte por favor poderíamos comparar essa estratégia com a de d'antan paula outro entre os 15 artistas que estou estudando no livro d'antan paula numa série que se chama assentar onde ele também trata várias imagens do do contra a exploração vamos passar a seguinte contra a exploração laboral dos esclavizados d'antan paula oferece uma imagem em que os personagens negros das imagens do de brei no mesmo processo nas outras imagens são substituídos por cadeiras a ideia vem dessa plancha que você já viu retornam à cidade de um dono de chácara cuida ironia original paula extende a extenuante prática de carregar d'antan paula propõe o descanso simbolizado pela cadeia que substituem o portador na imagem sua estratégia visa claramente cuidar e descansar os corpos explorados na exaustão pelo sistema estrelista estrelagista da mesma maneira que geliana mas num registro diferente d'antan paula quer oferecer à sua comunidade imagens que a revalorizam um contraponto ou mesmo uma inversão ao estigma do imaginário colonial tradicional de Purno e para terminar gostaria de dar um último exemplo ou diferente que não toca diretamente a vida mas que também propõe um novo tipo de dispositivo crítico interessante a artista fotógrafa samuano yuki tiara afirma ser transgênero podemos ver a próxima meninais em uma obra titulada papo filen apresentada na última jornada de mesa como parte de uma exposição sobre o paraíso ele apresenta essa fotografia sua ideia parte da suposição derivada de algumas observações do próprio Gauguin em seu livro no ano de que sua obra seria uma espécie de comentário sobre a vida que é polinésia e o que tiara documenta a tese do lugar e fotografa membros da sua comunidade transgênero imitando a pintura de burra e entrevista reproduzida pela revista medico de Oakland artista chama esse tipo de trabalho sobre imagem upcycling imagem ela retoma uma imagem degradada pelo imaginário turístico do paraíso do Pacífico imagem resultante da pintura de Gauguin para devolver a conotação crítica que vendeu através dessa divulgação turística o upcycling conceito que remete à teoria ecológica da reciclagem constituem portanto um dispositivo que não critica as pinturas de Gauguin acusando-as como se faz muitas vezes de serem manifestações do espírito redatório sexual ocidental seu dispositivo confirma e potencializa a intenção de Gauguin de dar uma figura uma imagem estética a um modo modo de vida que permite que a obra de arte escape finalmente a degradação que lhe foi imposta pelo espaço mediático publicidade e publicidade a artista sublime portanto a diferença que existe entre uma pintura de Gauguin cujo radicalismo erótico estético não quer questionar e a imagem que a indústria do exotismo turístico monopolizou pronto lentamente assim estamos assistindo a uma nova onda de retomada sobre novos conceitos críticos de obras de arte pertencendo a história e aqui nesse sentido no mesmo sentido que esse exemplo tem atualmente na galeria na Rösler uma exposição de Jaime Lloriano que faz também esse trabalho sobre a difusão social das imagens bom vou concluir isso que Benjamin quis designar com a noção de imagem dialética a qual me referi para talvez compreender melhor o que está em troco na passagem do tempo e na construção da memória e ele Benjamin escreveu não se deve dizer que o passado ilumina o presente ou que o presente ilumina o passado uma imagem dialética ao contrário é aquela em que o passado encontra o presente é um lampejo para formar uma constelação uma imagem em outras palavras a imagem é dialética em estado fixa pois enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal e o campo da história a relação entre o então e o agora é dialética não intemporal em sua natureza mas figurativa por isso o campo das imagens é tão importante as imagens reunidas aqui não são portanto imagens sobre o passado esse dominio dos historiadores mas sim sobre a própria relação dialética e atual do artista com esse passado colonial que nunca foi abolido ao substituir as noções de passado e presente pelas de então e agora Benjamin nos ajuda a identificar melhor a natureza dessa relação como uma articulação dialética do agora dos povos marginalizados como o então do sistema colonial essas imagens abrem um campo histórico novo e vivo em plena emergência elas transformam o contínuo histórico estabelecidos pelos portentores do poder que também são os mestres da narrativa em uma temporalidade complexa que manipula todas as formas de anaclonismo essa nova praxis artística me parece anunciar um processo muito interessante de retomada de poder sobre a sua própria imagem por parte dos povos ameríneos e afro-ameríneos e uma nova dinâmica geral na arte brasileira contemporânea O Jacques Lennar acabou de fazer uma explanação que é um resumo mas é uma manifestação pedagógica desse livro que ele vê lançado e não só desse ensaio mas da sua obra como historiador crítico de arte não só do Brasil mas sobre todo do Brasil também rapidinho e que chega num momento e acho que isso faz sentido nessa sala e quando você vê o livro esse milhão chega no momento em que ele estava sendo pedido já que isso estava sendo demandado não é à toa que rever deprime e o rever do título tem todos os jogos como você já notou aqui de ver de novo de refazer de ver de ver para trás reino como ele explicou usando a fantástica pelas danças de caráter fantástica veja menina da imagem da constelação mas o presente tem demandado demandou já que chega num momento em que todas essas questões pensemos o que fizeram estão colocadas na vida como estavam na anterior e talvez na anterior ainda mais porque a anterior tinha a questão indígena e quase todos os artistas já que sejam muitos deles sendo discutidos e tensionando aquele espaço como hoje também há também ao mesmo tempo em paralelo e você cita isso no livro em algum momento uma reeleitura bonita um pouco saudosa da no último grande projeto de vida do Mário Pedrosa que é a Lisbeth Cais com o Frenco que era a ideia de a criação não só do Museu das Origens mas de uma exposição que a partir da leitura pedrosiana daquele momento latino que desiste de uma ideia de progresso e de desenvolvimento que naquele fim dos anos 70 dava as caras de nos abandonar como uma coisa instaura ali uma 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 espécie de respiro naquela época que era estávamos saindo da ditadura e tal olhando para aquilo que de não ocidental ainda que tendo sido apresentado descoberto apresentado em grande medida para a própria cultura ocidental pelos artistas modernos no momento da revolução modernista na qual de Gauguin as máscaras do Picasso o outro era o outro para entender a mim e ao meu mundo o mundo progresso era o sempre essa essa ideia e esse é o que sai do já se retoma hoje agora num sentido negativo e diferente mas não é não é uma questão de espírito do tempo mas é uma questão de como diria o Walter Benjamin de emergência e estas situações similares a Bienal tomando um determinado já de dois anos para cá e agora a 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 vai sair um livro inclusive que trata exatamente dessa questão a partir do que tudo isso seja reposto agora neste momento histórico por isso também o livro é tão bem vindo mas ele é tão bem vindo porque ele ao mesmo tempo é uma espécie de coroamento que apareceu quando fechar aqui na copa não é mas é de uma síntese fabulosa porque ele trabalhou até hoje e não apenas com o debreu tá o trabalho fundamental do Jacques Lunar foi justamente trazer o 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 achimbalhado ou o idolatrado para a visão novamente é incrível mas a viagem histórica 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 do Brasil Só foi publicada Na França Em 2014 Mas não Sem medo Para terminar de chocar Porque no Brasil só foi em 2016 Porém Uma edição antológica Da finada Impressão dos Estados É uma pena Você diz quem topasse aquele projeto Reorganizou o livro Revisou a tradução Que é cheia De sacaneidade Do lado Completou Um trabalho de arquivo Fantástico Ele participou Disso Organizou exposições No Brasil Enfim Deixou a vida O primeiro a rever O de brentão Nesse sentido É o próprio O próprio historiador É o próprio E agora Ele nos apresenta O seu ensaio Eu estou chamando de ensaio Este livro Mas é preciso explicar O ensaio Para nós Aqui no Brasil Tem um sentido Diferente do ensaio Que tem Para o estudante Uma certa tradição Na França Aquele ensaio Está normalmente ligado A uma A uma Deliciosa Às vezes Geralmente Nós temos uma ótima tradição De ensaio De um pensamento Livre Despreendido De uma Formalidade Imaginativa E que está Nesse sentido Livre Para Estabelecer Relações É o ensaio É o ensaio famoso Do Adorno Sobre o ensaio O que ele fala Que o ensaio É aquilo que começa Quando quer E termina quando quer Mas não é exatamente Esse o ensaio Que o Jacques nos propõe É mais próximo Mas não é Uma monografia Que também não é É sim O exercício Reflexivo E auto Reflexivo Do historiador Crítico Do pensador Que está há anos Trabalhando Junto Com o seu Peito É um Rever De algo Que não se separou Por isso o ensaio Pode ter Como ele explicou Aqui Uma estrutura São três partes As três partes Dão saltos Na primeira Como o Jacques mostrou Ele mostra a sua leitura Do Debré O que Do Debré Ele chama De Jacobino Que Pela desgraça Das Das restaurações Europeias Não sobrou Outra coisa Para ver Se não se arriscar No desconhecido No bizarro Chamado Por uma Oroa Derrotada E invadida Pelos próprios franceses Uma missão Para os artistas Não só artistas técnicos Gravadores E tal Vem Da França Para Colônia Que por acaso Pelo menos Da invasão francesa Acolheu A sua Colonizadora A sua Corte Numa cidade Que é a cidade Que o Debré Vai descobrir Numa situação Completamente bizarra Inclusive Que eu não conheço Logo depois Que o Adolfo Ficou Que a questão Política Estava melhor Enquanto A restauração Se colocava lá O Jack Nota Nesse Nesse Aluno Brilhante Mais secundário A escola Da Bidiana A escola Clássica Da Revolução E é isso Que ele se tornou A segunda parte Que ele sai Já que fala Sobre o tema Do fracasso E Foi o que ficou Mais tempo Da missão Brancesa Aqui No Rio de Janeiro Foi o que mais Apanhou As vicissitudes Para a formação Da academia Brasileira Que ao contar No projeto Liberto O próprio Bebê Não tinha Nada Nem de Jacobina Nem de Republicana Ao contrário Capriol Era uma Uma Academia Imperial Da tradição No meio De um mundo Escravogado Ou escravista O dever Insistiu Ficou E Para dar conta Desta situação O exilado Lá E um exilado Aqui Porque Um jacobino Um Bonapartista Preso Enquanto as Américas Faziam as suas Revoluções De independência Que ao mesmo tempo Imperiais É Anti-imperiais Ou E anti-imperiais Todas Odebrey Está resilado Aqui Naquela Ideatória De lugar De composta Este homem Dividiu A sua cabeça Sua produção Em duas Segundo O próprio Segundo a definição Precisa Que está no primeiro Parque O Odebrey Criou dois Atendidos E era Interval Ele tinha Um ateliê Que era Um dos seus Trabalhos Para Para As Sociais Para Galilhas E tinha O ateliê Que o jacobino Chamava Simplesmente E evidentemente De ateliê Da rua E a rua Era aquela Rua De um escravo Ganho De uma violência Muito particular Mais esquisita Ainda Para o liberal Do cotidiano Do Do E Das viagens Que ele Pensando Aqui um Pouco Em Coríntico Eu Aparece Aqui O contato Com os índios O contato Com a Foresta E Sobretudo Com a Escravidão Esses Dois Aterias Fizeram A produção Do Debreu E o jacobino Se interessa Pela produção Da rua Que é A ela Que ele Ele interpreta Ou ele nos Explica Prefiro ver São palavras Prefiro ver Nessa figura Ele está comentando Uma criatura De debreu Prefiro ver Nessa figura Que perambula Pelas ruas Cariocas Um cidadão Francês Recém-desembarcado No Rio de Janeiro Pasmado Diante da cena Política e Social Em plena Metamorfose Desde a chegada Da corte portuguesa É esse Com suas calças Azuis E seus óculos Redondos Está na imagem Mas ao mesmo tempo É uma imagem Muito Jocobino O autor Da viagem Vitoresca Histórica Ao Brasil É esse Que o Jacques Vai Explicar Que do ponto de vista dele Não é nem um neoclássico Em crise Como é a leitura Que é a mais poderosa Do originário Sobre o debreu Nem um romântico Reprime É um Feminista Mas E ele usa esse termo Realista Ele está construindo Um realismo Um olhar Para o presente Olhando para aquela cidade É muito impressionante Isso Por aquele lugar De escravo Ou de escravizar Há um bom tempo Eu tenho tentado Me policiar Eu mesmo Para usar O termo Escravizado No lugar de Escravo Ou escravidão Há bons argumentos Mas o Jacques Não me bagunça Porque ele defende Não E não Em uma pequena nota O que diz o seguinte Contra a ideia De usar o termo Pessoas escravizadas E trocar por Escravizadas Ou escravizadas Pessoas escravizadas Soa Afinal Como uma Lipótese Você sabe Aquela figura De linguagem Em que se Ameniza Ele se diz Uma coisa Que ele diz Então De vez Ele diz O sujeito Bolsonaro É muito feio Mas ele diz Bolsonaro É carente De Deus Essa é uma Lipótese Uma Lipótese Incapaz De exprimir A violência Desumanizante Do sistema Estravocado Para essa razão Parece-me Mais justo E respeitoso Conservar A palavra Utilizada A época Escravo O escândalo Da escravidão Consiste em Reduzir Pessoas Humanas A condição De coisas E isso Precisa ser Dito Em toda A época Em circunstâncias É Agora É E isso É uma É uma Questão Interessante Uma questão Que todos nós Estamos discutindo Todos os artistas Mas que Também Explica bem Como funciona O ensaio Ou a Ensaística Do já Porque isso Aparece no meio Da explicação De um Do Debreu Na sua época Essas Essas Indas Essas Indas Vindas Essas Revisões Atualizações De conceitos De imagens E etc Percebe o ensaio Tudo Até o seu Ponto final Que justamente Ele nos apresentou Uma parte Aqui No qual Aí sim Ele mostra E faz uma análise E ele aparece Um grande Cágio Algumas análises São realmente Antológicas Muito pouco Feitas Algumas Bastantes Abusadas Da maneira Como vocês viram Alguns exemplos Aqui Artistas Contemporâneos Indígenas Ou Afro-brasileiros Se utilizam Das imagens Do decor Porque O fracassado Aquele que Não virou História da arte Nem lá Nem cá Por muito tempo Embora tenha Renascido Outra parte Já que não comentou Que é muito interessante São pesquisas Sobre como O Debré Colonizou Se é Quase dizer Assim O Habitou As páginas Dos livros Didáticos Desde os anos 40 Até hoje Quer dizer Ele é O imaginário Da escravidão Às vezes Lido de forma Muito Questionável Inclusive Como se fosse Um depoimento Impedindo Realista Talvez Para a mesma Ingeniedade Que a gente Não pode Ler do grupo Do que Exatamente Aconteceu Não como Interpretação O livro Do Jack Legov Trabalha Dessa Mano Como um Questionamento Histórico Como uma Reflexão Sobre a Política Sobre a Trama Das imagens Da sua Construção Em todos os Ligares Do ateliê Secreto Ao livro Que desaparece Depois volta Das imagens Reproduzidas Junto a Textos Em livros Didáticos Até A sua Releitura Sobretudo Na chave De colagem Que remete A Mais sentido A sua Menção Que remete A colagem Surrealista No qual O tempo A relação O tempo Também Se Expende No qual Esses Artistas Contemporâneos Do Do Autentitulado Subalternos Ingressando Tensamente É difícil No 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 Cada vez Mais O texto Também Mundializado É liberal Então No mercado E Nos circuitos Se usam De rever O dever Fazer O dever Renascer Não apenas Contra Como se fosse O depoimento De um Alienado Europeu Ou um oportunista Que entrega dinheiro Vendendo As viagens Pelo mundo Como Foi moda Na Europa Até Até os anos 1960 Mas como Ele próprio Um tensionamento Ele próprio Serviu como Um tensionamento Como uma Política De Mágenes Não exatamente A maneira Da escola Da aguliana Não é isso Exatamente Que eu Já Mas Também Colocando Como se E como Signos Aparecem Desaparecem São reconstruídos Em determinados Momentos Históricos E o nosso Momento É o momento Que convoca O Debré E aquilo Que convocou O Debré A representar O mundo De novo Diante Do signo Da Da Responsabilidade Da pergunta De questionamento É isso Muito obrigado Agora eu acho Que nós temos Que abrir Perguntas Vamos abrir Aos presentes Assim também Como vamos Abrir Aos que estão Nos acompanhando E a gente Com isso Então Pergunto A vocês Se querem Colocar Alguma pergunta Algum comentário A respeito Da palestra E Pessoal presencial Para Comentários Do feio Para si Na sequência Já estamos Acompanhando O chat Para ver As questões Que estão Vindo Para os que Nos acompanham Online Por favor Primeiro Muito obrigado Pela sua exposição Foi muito Maravilhosa E A pergunta No sentido De Me parece Que a sua Apresentação Ela oferece Uma Alternativa A um dilema Que como O professor Uma emergência Uma emergência Atual Uma urgência Atual Que Vai no sentido Da questão Da descolonização Das imagens Isso eu coloco A partir Da análise Benjaminiana De libertá-los E se é Se é Dessa forma Com lidar Com lidar com ela E que o senhor Utiliza na análise Debreu Como se fez Na sua apresentação Bom, acho Acho que Estou Estou Bastante Feliz Porque Você pegou Exatamente o ponto O ponto É Bom Retomar Na minha apresentação Hoje Retomei todos Os elementos Do livro Em particular Tem um pequeno Capítulo Sobre o período Dos anos 20 Para os anos 80 Quando emerge Essa Mão Consciência Ou a consciência De que O Artista Brasileiro Bom Não Falo Muito De Oswaldo Andrade Da Antropofagia Mas Tomo um Exemplo Que me Pareceu Claro De um Pequeno Trabalho Um Colagem De Anabella Gaiga Você vê Um Um Rosto Bem Branco Bem Europeu E com Duas Postais Representando Índios Embrumados A imagem Que se vê A imagem Desnaturalizada De uma certa Então Não tem Mais Olhar Tem Só Essa Mediação Dos Estereótipos Mas Que Nessa Colagem Virá Um Poisonamento E Bom Acho Que Essa Consciência Que se manifesta No trabalho Da Anabella Gaiga E Outros Trabalhos É um Momento De Reflexão Da cultura Brasileira Sobre Essa Situação Que Já Na época De Debré Era Problemática Ele Elaborou Algum Tipo De Instrumento Para Pensar Como A Pensar Como A Nação Brasileira Pode Se Construir A partir Dessa Diversidade Etc Vem Um Século Sem Que A Sol Seja Encontrada Vem O Primeiro Aniversário Centenário Da Nação Em 22 E Vem Agora O Segundo Centenário E De repente Essa Questão Vem Com Uma Emergência Uma Coteza De Emergência Que Está Evidentemente Ligada A Constituição De 1988 Quando Os Direitos Entram Na Constituição E Além Disso Tem A Política De 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 Ah Porque tem O Cercamento das Terras Não 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 Por que tem Essa De Na Política Dos Quotas Das Quotas Que Faz com Que Essa Nova Geração De Artistas Que Estão Nas Bienais Eles Emergem E Fazem Emerger Mais Uma Vez Não São Os Primeiros De Fazer Isso De Um Longo Processo Muito Complexo Muito Difícil Mas Que Reemerge Então A Conexão Com De Dois Séculos Emerge Mais De Uma Vez E Não Por Acaso Não Por Acaso Eu De Bré Que Esses Artistas Estão Pegando Porque O De Bré Tinha Todos Os Defeitos Do Mundo Mas Ele Era Ciente Das Contradições Que É E Por Isso Acho Que Tem Um Caminho Interessante E A Própria Diversidade Das Respostas Porque Foi Falado Aqui De São Baninho De Viana De Lá Tem Outros E Cada Um Tem Uma Uma Manera De Abordar A Questão Que São Cada Uma Uma Manera De Rear E Você Tem Toda Razão A Minha Intenção Nesse Saído A Minha Intenção É Reabrir Reabrir Fazer Que A Discussão Sobre Essas Questões Não Se Limite Não Se Reduce A O Mais Óbvio O Macho Branco Europeu Bom E Acabou Não Não Acabou A Minha Esperança É Que Não Acabou Mais Uma Vez É Possível Reabrir As Questões E Reafirmar Essas Necessidades De Justiça E De Presença Desadversiva Mentalmente Minha Pergunta É Mais Em Geral Sobre A Crítica Ao exercício Da crítica Contemporânea Então A partir Do seu Trabalho O crítico Hoje Ele tem Esse papel De abrir A caixa Como você disse Olhar Para esse Passado Colonial Então E Nesse Momento De De Colonização Em que A gente Vive É O papel Do crítico Também Olhar Com Esse Olhar De Abrir As Histórias Que Vão Contas E Também Levando Isso Para A questão Das Diáscoras Que São Principalmente Vindo De Lugares Que Foram Colonizados Como Que O Crítico Vai Lidar Com Essas Bagagens Culturais Que São Atravessadas E E Torna Difícil Olhar No O Inocentemente Sem Tentar Ir Um Pouco Além De Abrir Essas Cachas Mas Não Seria Então O papel Político Que O Crítico Estava Fazendo Que Estapola Um Pouco O Papel Acho Que O Crítico Sempre Tem Um Papel Político Tanto Como Artista Não Necessariamente Elaborado Consciente Como Perspectivo A Questão Do Engajamento De Um Tema Que Foi Muito Discutido E Claro Que O Artista Ele Deve Primeiro Ser Artista Mas Sendo Verdadeiramente Artista Ele É Político Então Dessa Maneira Que Vejo O Trabalho Em Geral No Crítico É O Meu Em Particular No Primeiro Livro Se Chama Leitura Política Dela Novena Sobre Romances Sobre Na Época Se Falava No Romance Do No Romão De Evangu No Na Época Se Falava No Isso É Pura Literatura Puro Jogo De Palavras Etc Tentei Tentei Demostrar Que Aqui Se Tratava De Problemas Políticos Bem Definidos Da evolução Do Colonialismo Francês Nas Colonias Do Olhar Do Branco Francês Sobre A Realidade Africana Etc Etc Então Para mim É quase Óbvio Que O Trabalho Crítico Tem Essa Dimensão Mas Fundamentalmente O Trabalho Do Crítico É Olhar E Analisar As Imagens Eu Sou Sempre Muito Perto Da Imagem Porque Ela Mesma Leva Todas As Questões Vêm Do Trabalho Do Artista Mesmo O Meu Trabalho Como Mensahista Ou Historiador Ou Crítico Como Que Seja É Simplesmente Desplegar Fazer Que Olhar Se Detente Mais Tempo As Imagens Hoje Ainda Mais A A GENTE Passa Tem Imagens Toda Segura Tem Desenimagem Se Se Trata De Arte De Um Trabalho Consistente Da Parte Do Artista Merece O Tempo Merece Esse Tempo Porque Só A partir Desse Tempo A Complexidade Ela Mesma Se Desenvolve E Produz Todo Todo Que Ela Pode O Tempo Crítico Deve Ser Tempo Dependido Tempo De Eu Eu Concordo Mas eu sou bem mais pessimista Mas eu sou bem mais pessimista Como tem que ter a realidade bem agarrada pelos chifres Isso aí É uma metáfora de Tourar Tourar A realidade Tem que saber A crítica de arte no século XX Foi uma Sociologia De Conhecimento Sobre o século Mas agora Eu tenho a impressão Que os artistas Não demandam Mais Demandam talvez a figura do curador Mas não demandam mais diretamente Os artistas lá da Bienal Eles não querem Que nós Ou seja Eles querem que outros De outro jeito Não, mas eles não precisam querer É verdade Eu posso trabalhar Sobre o trabalho Claro Claro É uma liberdade Do curtir É o que a gente faz Mas quando eu saí da Bienal Eu 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 saí Tendo exatamente Essa intenção Aqui E isso É fascinante Aqui não é Para Nos críticos Ou Especialistas Aqui é uma discussão Para Está se imaginando Um outro público E a questão da forma Que E a questão da forma Que é a questão Que você falava De horas e margens Também Não é mais importante Para 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 Que os artistas Localizem O seu próprio trabalho Eu gostaria Que você desenvolvesse Isso Por favor Um pouco mais Porque eu Quando eu sou da artista Eu gostaria de entender O que te deu A reivindicação Que os artistas Não querem a crítica Ou Qual foi o motivo Que te levou A pensar Eu acho que Não querem a crítica Mas A crítica É A crítica É Mas Eu quero entender Isso Digamos que O papel É o auge Do crítico É Aquele que Era o momento Em que se acreditava Que a arte Tinha uma missão A cumprir No mundo E que o artigo Bom Eu já não sei Mas que o artigo O crítico Era sobretudo O mediador É o mediador Entre A atropia E a produção Entre a produção E o público Sobretudo Mediado por jornal Que era o lugar Como eu falo Quando eu fui estudando A universidade depois E aí a sua função Já é outra A partir dos anos 70, 80 O curador Assume essa Ativamente assim Eu queria Te atuar Você não acha Que seria A resultado De uma virada Na própria arte Na produção Dos anos 60 Que leva o artista A universidade Que transcorre O artista Também Se a gente Vê por exemplo A produção Do John O que eu escrevi O Cosuti Que ele escreveu O Cuba Que ele escreveu Isso faz também Que o artista Ele se transforme Ele não Ele chama de artista Gente E o curador Se agora Na posição De criar ele A arte Com a exposição Como nas primeiras Movimentas Ele Ao expor Tomás Chega Ao expor A obra O curador É um criador Que era uma coisa O artista O crítico Nunca Ele faz um ensaio A exposição É um ensaio Não é uma Chegação A ensaio A Sheila Por exemplo Falava na poética Do curador Ele cria Sentir Ele mexe Na obra Como ele quiser Isso aqui Se dominou Até hoje E isso é O resultado De uma virada Como é o resultado De uma virada Agora Desprezar Tudo isso Tão esperança Do formalismo Ao poder Magnânimo Do crítico O artista Genial Eu vou fazer O que eu acho Que falta Entre nós É exatamente A crítica O mundo Tem que fazer O mundo Tem que fazer A crítica E isso É uma coisa Interessante Isso não é De agora E hoje Essa não é Uma penal Para crítica Eu acho Que eu estou com ela Parece que cada vez mais O artista Em geral Está Assim Não só Não aceitando A crítica Mas assim Geração Twitter Onde tudo Você pode falar Não É a sua opinião Mas eu continuo Sendo um genial E eu estou pensando Aqui Vários artistas Principalmente Da literatura E assim A literatura Está Secando Eu fui na Bienal Tem muito livro Incrível Mas tem Alguns livros Que Só Deu Passado Só Deu Normando Mas Enfim Não é Enfim Eu tinha uma perguntinha Que eu pedi Para você Aproveitando Que virou Para mim As caras Sobre a imagem Dialética Você falou Que ela fala Da relação Entre o então E o agora E você diz Que isso é dialética Eu fiquei lembrando muito Do livro Da Suzusson Sobre Fotografia Só que ela fala Da imagem geral Que ela fala Como essa imagem É criada Para gerar uma história E a gente está sempre Olhando para o passado Para falar do presente E eu acho Que você No rever Que você trouxe A gente está De novo Olhando para o passado Para agora Criar Um presente Onde a gente Reconhece Esse passado Do Brasil Mas Você Mas assim Ainda existe Uma negação Muito forte Eu acho Em relação Ao nosso passado E eu queria Eu queria Um pouquinho mais Como você falou Isso Da imagem Dialética E o agora Bom O interessante Da Da substituição Do Ayer E agora A passado Presente É precisamente Que Para Benjamin Isso permite A emergência De algo Que sai Da moldura Histórica Para Criar Um evento Imagético Ele insiste Nisso Imagético Isso Não significa Uma Uma resolução Do problema Mas Uma nova Manera De Se confrontar Com esse Problema Da relação Com o passado E Da Dessa Exigência Do presente Com relação A esse Passado Então Me pareceu Que Dentro Dessa Investigação Dessa Pesquisa Sobre As Imagens De Dover Retornadas Esse Conceito Da Constelação Que se Cria No Choque Com A Imagem Do Passado A Imagem Do Passado Não É O Passado Mais Uma Vez Não É Uma Imagem Uma Captura Desse Passado E Da Da Mesma Maneira Que A Imagem Do Agora Que Se Produz Agora A Partir Desse Choque Não Resolve O Problema De De A Budiça Dessa Relação Então Nesse sentido É Um Acto Político Tem Duas Perguntas A Primeira Os Artistas Que Estão No Livro Eles As Obras Elas São A Partir Dos Anos 2000 Perfeito A Outra A Outra Pergunta Em Relação A Essa Relação Entre Presente Passado E E E A Noção Também De Espectro Porque Eu Também Trabalho Isso Na Teste Doutorado Que Vários Artistas Eles Fazem Uma Releitura Das Obras Coloniais Que Falam Sobre Religião E Também Falam Da Releitura De Bosch De Michelangelo E Outras Clássicas Como Leão Ferrari Paz A Maria Galindo Paz A Bolívia E Etc E A Sensação Que Eu Tenho É Que Quando Eles Estão Falando Do Passado Sempre Vem Essa Confusão Esse Não é o vestígio Mas Essa Confusão Estou falando Do passado Do presente Estou falando De igreja Católica Colonial De questão Do corpo Mas Também A igreja Católica Por exemplo É a que Não só A igreja Católica Mas É a que Tem Discursos Completamente Contra Boca Então Eu falo Isso Igual Ela estava Falando Aqui A questão Do Colonialismo Revisitando As obras Do Debrê No passado Que É Muito Interessante Toda Essa Visão Mas Ao Mesmo Tempo Colonialismo Está Hoje Inclusive Quando Você Mostrou A obra Da Geliana Que Mostra Cenários Só Com Pessoas Negras Isso Para A maioria Da Visão Também De Hoje Dia É Chocante Igual Quando As novelas Brasileiras Começaram A colocar Patroas Negras Entendeu E Entregadas Brancas Isso Ainda É Muito Chocante Por Isso Que É Quando Eu Vejo Essas Obras Do Passado Eu Ainda Fico Realmente Do Passado Ou seja Traz Esse Passado E Ele Fica Extremamente Presente É Um Passado Que Vem Do Presente É Um Passado Que Invade O Presente De Certa Forma Aí Antes De Você Responder Eu Queria Que a Fabiana Desenvolvesse A Ideia Dela Sobre Que Ela Está De Acordo Com Desculpa Sobre A Bienal Vai Não No Começo Da Sua Intervenção Você Evocou A Noção Do Especto Especto E A Presença Aqui Agora De Um Passado E Acho Que Uma Situação Que Na Teoria Da Arte O Aramberto Estava Mencionando O Vavo A Ideia Do Nakhle A Vida Contínua Do Que Foi Ontem Que Está No Presente Na Forma Do Especto De Uma Sacanam Então Por Colonialismo Nessas imagens Como um Especto E As Perguntas De Hoje Estão Vivenciando O Colonialismo De Hoje Então É A Emergência Da Questão É A Confrontação Entre O Vivido Do Colonialismo Da Marginalidade Etc Etc De Hoje Confrontado Confrontado A Essas imagens De Um Colonialismo Que Tinha Formas Diferentes Numa época Diferente Isso Cria Essa Constelação Nova E Política É Nesse sentido Que Diferente A Nova Vivenci Eu Posso Ser Outro Comunidade Também Eu Gostei Muito Eu Li O Seu Artigo Não Cheguei A Ler O Livro E Aí Eu Lembrei Eu Fiz História Na USP Em 2002 Entrei Aqui E Aí A Marina de Mato Souza Ela Falou Que Nos Anos 2000 Começou A Ter Uma Rediscussão Sobre História Na África No Brasil Inclusive Isso Já Devia De Ser 2005 2006 Ela Falava Assim Que Antigamente Era Muito As Pessoas Eu Ainda Prefiro Ter Escravizadas Desculpa Mas As Pessoas Escravizadas A Ideia Era Que O Movimento Negro Ele Falava As Pessoas Escravizadas Elas Sofriam Elas Morriam Era Paulo Jarari Pronto Eu E Aí Alguns Historiadores Começaram A Falar Sim É É Verdade Mas Existiam Determinadas Várias Categorias De Pessoas Escravizadas Porque Trabalhavam Na Casa Grande Trabalhavam Na Cesalo E Etc E Aí A História Ela Foi Se Concler Se Ficando Então Eu Acho Interessante Eu Estou No Movimento Édito Também Há Tempo E Ele Começou A ter Uma Novo Visão Com o Governo Lula Em 2002 Que Aí Veio O Estatuto Da Igualdade Racial Em 2010 Veio As Cotas Etc Mas No Primeiro Governo Lula Em Início Dos Anos 2000 Se Você Não Fosse Fantasiado De Índio De Negro De Cigano Para Para Falar Com Governo E Eu Falo Isso O Governo Ele Não Te Recebia E Hoje Em Dia Que Tem Ministério Da Igualdade Racial Aqui No Brasil Também Foi Aberto A Discussão Apesar Dela Ainda Ter Muitas Difficuldades Ela Está Se Diversificando Ela Está Se Reabrindo Hoje As Pessoas Ciganas Por exemplo Não Exatamente Precisam Colocar Uma Saia E Saem Rodando Para Ser Atendida Pelo Governo Ter Ministério Entendeu Então Hoje Em Dia A 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 das pessoas que estão aqui, que hoje em dia, eu vou colocar uma do chat. Tem duas aqui. Então, eu só disse que eu discordo, que essa bienal não tem espaço para crítica, porque eu acho que a gente tem que colocar a nossa definição de crítica também. E eu acho também que o curador ele concorda com vocês, que a gente está carente de crítica e a gente está muito absoluto do que ele. É que a gente está carente de diálogo. E eu sinto, só por essa parte do curador, eu sinto que os artistas estão extremamente demandando o crítico. Então, eu discordo, eu acho que os artistas sim querem diálogo, na minha experiência prática. Outra coisa que eu entendo, talvez, que está acontecendo, é que é muito difícil, é muito violento o que está acontecendo. esse statement de obacidade que a curadoria fez nessa bienal, talvez seja uma forma de barrar uma certa crítica como um movimento muito agressivo que a gente sente como pessoas brancas contra nós. Mas, eu acho que é um desafio para que a gente se indare em uma outra crítica. e eu vejo que os meus colegas curadores, o Elie, a Janne, tem o movimento de trazer outros, por exemplo, um programa público, até hoje, até não deve ter espaço que a arte que fez em uma palavra. É bem interessante, até sim, é fantástico. Então, talvez a crítica também esteja ali. Então, acho que, eu entendo que talvez você esteja falando sobre o identitarismo, sobre o lugar que a arte está ocupando no debate político, mas também vejo como um momento muito vibrante para a gente dessa Bienal. Realmente, eu estou muito curiosa com essas obras. Estou muito curiosa sobre esses artigos. E acho que a gente tem uma grande chance, uma grande vantagem no Brasil de ter uma Bienal e ela sempre vai ser um lugar de debate. Então, eu acho que, realmente, uma Bienal Histórica foi o fato dos três criadores negros e a minha experiência é positiva com o debate. Eu acho que é difícil, os termos mudaram muito, mas os artistas precisam de diálogo e a gente tem que entender como a gente vai lidar. Então, eu muito menos se sinto essa violência, claro, mas entendo que existe esse entrado com o ciclo de ameaçado. Não, 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 É difícil, isso, Ricardo. A mostra, o editor, prescinde do crítico, do velho crítico. O Dr. Paulo, nós, você é representante, não só pela... Sim. mas por uma certa tradição, uma historiografia, que a gente já tem, como já tem, como já tem, uma leitura, uma viagem, que é muito, consequentemente, muito ligada à Europa, às vanguardas, um crítico que nós somos, um crítico que ele viveu, ou dessa tradição, não tem absolutamente nada disso. E ninguém tem o outro. Se tiver, é chato, tem o outro lugar. Se o chamado quiser falar, ninguém tem. É nisso que eu quero dizer. Fata-se de algo aí que, eu não sei até onde isso vai, se isso é efetivo, mas, e neste momento, vivemos isso. Parece de, que é muito interessante, porque é como independência. É isso, eu fechei, arquitetura do Niemar, e é, até cadeia, tem uma cheiação, não é assim, não é? É, pra dizer assim. E, e estou aqui fechando, e aqui só tem essa, só tem as obras que refletem a questão dos conceitos, que acabam no final, e política. Política, não sei o que é direto, é uma memória esquecida, fotos, revoluções, fracassadas, pelo índice, pela América Latina, pelo Crown, e isso aí é uma, é algo que, a crítica, a crítica não tem muito lugar, no mundo. Mas, mas que as críticas precisam ter que pensar, porque agora, os artistas não estão, esses artistas agora dizem, nós fazemos as nossas mostras, não precisamos nem de vocês, de verdade. Exato, agora, não foi eles, é um rádio, está bom para, é, eu queria tomar um pouco de espaço para falar aqui, eu achei muito interessante, quando o professor Jair falou, apontou a importância do caráter histórico nas obras do Debré, por, no momento em que ele coloca elas, seguidas dos comentários, né, que ele, assim, ele tira um tempo, ele dá uma atenção para transformar justamente em algo que não seja só aquela imagem, mas que tem um comentário, uma abordagem posterior, e eu achei interessante, porque quando a gente pensa na leitura que citaram essas imagens de maneira desconexa, como a gente comentou, né, questão do livro didático, que acaba trazendo só aquela imagem muito interessante como uma ilustração, né, de um discurso que o livro didático já tem previamente, elas ficam muito desconexas, né, do que o artista estava tentando colocar, assim, da profundidade que ele poderia estar tentando alcançar na produção dessas obras, né, que é como se fosse uma análise muito só da ilustração sem o, sem a, sem considerar que é uma obra histórica também, né, os livros, eles são históricos e, enfim, é uma ilustração que não é desconexa disso, né, então achei interessante quando você abordou e eu queria falar um pouco sobre essa, como foi fazer essa leitura dessas obras a partir desse, dessa fonte primária que dava esse aparato maior, né, como isso tem uma profundidade bem maior do que a partir dessas, dessas visões que a gente tem e do que a gente dá, de que elas aparecem sem conexão. Então, o comentário que eu posso dar sobre esse tema é que o WL mesmo tem diferentes tipos de escrita para comentar suas imagens. Alguns comentários são simplesmente de carácter informativo, então, por ter esse acordo, qual o significado de tal objeto nessa posição, etc, etc. nesse caso, como eu disse, que é o aspecto enciclopérico do Debreu que analisa sua imagem e dá ao seu leitor a informação necessária para entender. Mas tem outro tipo de comentário muito interessante, muitas vezes Debreu, vou insistir rapidamente, insistir sobre o fato que são imagens compostas. Ele cria um cenário, um cenário, um roteiro, não, 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 só um cenário, um roteiro. E muitas vezes o comentário do roteiro é como uma pequena novela. São quatro, cinco páginas, você acha que você está lendo uma fisiologia de Balzac, esses pequenos textos de Balzac que explicitam a que ponto as relações entre as pessoas que estão representadas, e isso o pintor não sabe explicar as relações. E ele, através desse texto, que são textos de carácter narrativo, não descritivo, nada adianto. Ele cria com uma situação social, onde você tem a ocupação do dia de um artista, o trabalho da quitandela, etc., etc., tudo isso cria um mundo. E esse mundo resume num pequeno romance muito denso, mas que permite ao olhar ir muito mais além. além. Passar 13 anos de mon espagnol para você. Além do descritivo, precisamente. Abre essa potencialidade das relações entre as pessoas, e são relações sociais, e uma análise desse aspecto que se trata de um romance, porque se trata da articulação de papéis sociais que se encontram num lugar, estou pensando numa imagem em particular, mas tem várias, uma, onde o senhor vai à igreja, você tem todo o mundo social relacionado com a igreja numa imagem e num comentário desenvolvido sobre três, quatro, cinco páginas. É muito adaptável. Então, vários tipos de escritas para evocar diversos aspectos que existem numa imagem. Nós temos de uma pergunta que vem do público que está online, vou pedir a Maria Carolina que leia, a pergunta da Maria Inês Turazza. A professora Jax, ela diz assim, gostaria de saber mais sobre os preconceitos compartilhados por deveres. São necessitados pelos artistas, desculpe, são necessitados pelo artista nos textos e nas suas imagens de forma contraditória? desculpe, não entendi bem a pergunta. Vou repetir, ela fala que eu falei de saber mais sobre os preconceitos compartilhados por deveres. E se o artista especifica esses preconceitos nos seus textos e suas imagens de forma contraditória? A imagem do texto. Se o artista tem o mesmo sobre o mesmo sobre o mesmo sobre o mesmo nosso artista. O texto tem a tradução com a imagem. na introdução do seu livro ele tem essa frase notável que estamos comentando um pouco aqui ele diz que escreveu textos ao lado das suas imagens de maneira que a escrita compense a imperfeição da imagem e reciprocamente. Então, ele é perfeitamente consciente de que precisa ter as duas coisas. É um pouco o que eu estava explicando. A imagem em si tem uma ambivalência considerável que o texto permite desambiguizar a imagem. Mas, ao mesmo tempo, isso é o carácter denotativo da imagem. Mas, ao mesmo tempo, quando eu evoquei a questão do romance, de uma escrita que tenta reconfor uma situação social na sua complexidade. Nesse caso, o texto narrativo abre a imagem para relações sociais, ele não pode imediatamente esclarecer na imagem. Agora, o começo da pergunta é sobre os preconceitos do Debré. Bom, eu acho que o Debré é um filho do seu século, como somos todos. Então, é assim, tem, no meu livro, tento criar uma coerência, vamos dizer, progressista, mas é óbvio, que tem trechos, tem algumas frases que são racistas da maneira que se falava na época. O interessante nisso é a existência da contradição e a tentativa de produzir algo que cria uma nova perspectiva e não retome simplesmente o que se fala e terem isso. Obrigada. Obrigada. Aliás, eu queria aproveitar esse minuto só para dizer que é um prazer ouvi-lo novamente. Já ouvi a primeira vez na casa de Rui Barbosa em acho que 2009 que veio ao Brasil e falou do projeto da reedição do Debrê e agora ouvi-lo novamente. Eu estou trabalhando com algumas imagens do Debrê, inclusive uma que o senhor mostrou e foi muito bom ouvi-lo. Vou já comprar o seu livro. Muito obrigada. 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 E lá dá para o livro? Sim, 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 e pensava é o que não tenho tradução. E cordonis são toujours os primeiros chossets com o seu ensino. E é preciso lembrar que a tradução é espetacular. É de verdade. São de São Moet e Tadinho. Muito, muito bom. A tradução é muito boa. Bom, a gente ficaram todos agora ansiosos de ver esse livro. Eu espero, não é? Há mais alguma questão? Amanhã tem um lançamento da livraria da Vietal. A livraria atravessa. Atravessa na Vietal. que é o dia 12 de setembro? no Rio na livraria atravessa de Lugló. Ok. Mas então, pelo menos, compro o livro. Ok. mais alguma questão que vocês queiram colocar no soldado da Crenato? Eu queria só fazer um comentário aqui, né? Que acho que contou muito essa questão da complexidade de ver as obras no TV. Porque uma inquietação, né, já que eu dividi com você já faz algum tempo, é um século que talvez desinteresse do século XIX, justamente pensado nessa chave, né, essa questão talvez colonial ou decolonial, né, de uma crítica que muitas vezes talvez não leve em conta justamente essas complexidades. Eu acho que o seu livro ele mostra justamente o quanto é preciso pensar na formação do artista, no fato de ele ter produzido uma obra que tem também textos, de uma recepção que foi extremamente negativa no seu século por conta de questões que não são as que são debatidas hoje, no quanto ele volta depois em livros didáticos desconectados da sua obra principal e isso gera novas interpretações, de uma retomada no século XX que também foge de toda essa questão, né, e finalmente justamente dessa retomada hoje, né, é preciso justamente pensar em todos esses fatores para poder entender a obra do Debré e fazer a sua crítica também no seu próprio tempo. Então, quero agradecer justamente esse livro que faz essa ponta de ligação entre o século XIX e os dias de hoje para acender talvez novamente o interesse justamente pelas obras do XIX com esse ponto de vista mais crítico. Só um comentário. Gostaria de aí só um comentário. Gostaria? Se você me perguntar, eu acho que o Debré vamos esquecer um pouco a parte da segunda, a terceira parte do livro sobre retomada no plano. A primeira parte sobre o Debré, sobre a área de arte, dela o Debré sai mais interessante, mais heroico, menos monumental do que em algumas das imagens que são, porque os livros idáticos também sempre introduziram as mesmas sete, oito, nove, dez, e as 250. e uma certa teoria irônica da imagem, que fica, digamos assim, vou usar uma palavra que talvez mais não se compreende, como se o texto ativasse, o texto do Debré ativasse a imagem no tempo que nós estamos acostumados a pensar diante da nossa experiência de alunas e alunos de escola do Debré. O Debré é mais irônico do que o Debré é de nada. A questão da irromia é fundamental. tem uma ironia no Debré na que ele está... A partir desse ponto você pode repensar muitas imagens. Esses textos são em francês? Os textos que ele escreveu em língua? Ele escreveu em francês. Foi traduzido só em 1940 pelo Sergio Mignet. no contexto da discussão sobre a brasilidade. Isso que eu ia perguntar. Seria talvez interessante a gente pensar também o contexto da tradução do setembro. Se você pudesse fazer um pouco esse comentário, já que você retomou, releu e conhece tanto o setembro. seria talvez interessantíssimo para nós. A impressão brasileira de críticos de arte que teve nele o seu curador. E a Aica também. A Aica é internacional. Ele estava nos anos 20, o Sergio Mignet estava nesse meio pornografista da revista do... não lembro agora. Não, não, ele era secretário de uma revista de Paulo que... Pagá, etc. Então, todo esse clima dentro do qual entra o Oswald de Andrade, o Oswald de Andrade, essa revalorização das culturas autóctonas, mas também do baroco, etc. Tudo isso faz parte e, além disso, a questão da brasilidade que, no governo de Túlio Vargas, é uma retomada paradoxal e politicamente complexa, vamos dizer, dessa questão. Então, a cada momento tem essa articulação muito complexa entre um tema que é como fazer a nação com essa diversidade e os oportunismos do movimento, a cada momento da história, quando a República Tenta-se sobreviver, quando o Estado Novo se impõe, etc., etc. tudo isso mereceria um trabalho enorme, mas é importante lembrar que cada período reemerge nessa questão. realmente. Eu queria aproveitar justamente porque essa questão que eu estou colocada é uma pergunta que eu queria fazer. Se eu pertencer esse curso, esse ensaio, ele é um convite para que nós, brasileiros, façamos uma revisão sobre o que é ser brasileiro, ser identidade nacional, com suas contradições, com suas violências, tanto do passado como do presente, mas me parece também a parte do olhar do outro que não é brasileiro. Então, isso é retomado de tempos em tempos. Então, a gente teve os modernistas de 1922 revendo a questão internacional partidária da antropofagia e agora a gente tem um centenário retomando essa questão da identidade e da frasilidade em alguns momentos também pelo olhar do outro. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo isso realmente como uma reemergência não permanente, mas que tem o seu ritmo, bom, faço uma nota de rodapé. Eu também sou estrangeiro. Então, sou um estrangeiro que pensa como o Brasil, assim, não como brasileiro. Tento não pensar só como francês, tento me mexer na sustância brasileira, mas concordo com você, é uma imitação a retomar a partir de coisas que pareciam claras. Quando você vê uma imagem de um livro escolar, as coisas são claras. Então, é possível retomar essas mesmas imagens, colocando-as como um texto, colocando-as com o trabalho dos artistas contemporâneos, que nos ajudam também a reler essas imagens. eu acho que a cadeira tem uma força imaginária, mas é um golpe na mente, é uma coisa muito poderosa. Então, analiso várias imagens que são cada vez uma estratégia. O meu ponto de vista é que a diversidade das estratégias dos artistas contemporâneos é uma oportunidade para retomar tudo, não só do greve, mas todos os livros de história, todas as imagens que foram no tempo voltaram a um discurso maciço, uma coisa que cada vez é mais difícil de interrogar. Com essas ferramentas artísticas, acho que temos uma oportunidade para reinterrogar outro re, mas outros textos, outros discursos também. mais alguma questão? Não, queria só fazer uma observação de ordem institucional, agora como professor da USP, a parte sobre o, a gente está sempre sobre o ataque, a parte sobre o livro de dática, pesquisas, os livros de dática, só foi possível, o que eu preciso fazê-la, graças à existência aqui na USP, na parte da educação, de uma formidável biblioteca de biblioteca. Então, isso custaria muito suor, muito vai e bem, é relativamente fácil de fazer para quem quiser trabalhar. Aqui do lado, uma bela coleção da computadora. Os arquivos, né? A gente tem aqui na papeleta de bibliotecão. Eu não vou tratar mais professores, não vou tratar de bibliotecário, de bibliotecário, não sou nada. mais alguma questão que vocês queiram colocar? Alguém que nos acompanha online alguma pergunta que surgiu? Não. Não, né? Então, eu creio que nós podemos encerrar esse nosso bate-papo, esse encontro, né? Esse momento tão agradável, né? Mais uma vez acompanhar a reflexão fluida, dinâmica, prazer, né? Do professor Jacques Neymar, nome do Programa de Pós-Graduação Estética e História da Arte, né? Eu quero agradecer muito ao professor Neymar e ao Francisco, né? De terem vindo fazer essa palestra, né? nesse espaço da Pós-Graduação em Arte, né? E agradeço a todos vocês que vieram, né? E aos que nos acompanharam online, né? Isso é muito importante, porque nós temos a possibilidade de saber ser já no mundo de diferentes partes do Brasil, né? Então, é uma maneira de espalhar mais, né? O pensamento que nasce dentro do nosso fazer, dentro da Universidade. Então, eu agradeço muitíssimo, convido a aplaudir o professor Neymar. Eu que agradeço a Ana e a Svete, a Francisco e a você, por sua presença. Muito obrigada a todos que nos acompanharam online, né? Tenham sempre aos nossos eventos. Um grande abraço a todos. Sempre pra todos.